A CIDADE NO BRASIL Hoje eu vou fazer isso, então eu vou fazer isso, que ninguém vai fazer isso. Vou mostrar para você. Vou mostrar para você. Vou mostrar para você que eu posso fazer isso. Stop! Vou mostrar para você, api, em que você está tão forte, eu vou mostrar para você. Vou mostrar para você. Moa! Que aca! Aca! Que aca! Que aca! Aca! Que aca! 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 A VIVAL A VIVAL A VIVAL A VIVAL GEMA DEAL GEMA DEAL A LADY E E A Aça-se grande dia!